Todo esse produto que você está vendo é de Loop Colors FADEMAC E aqui é fábrica da FADEMAC que você conhece É uma das maiores empresas de piso e revestimentos do Brasil Há mais de 40 anos Eles são líderes de mercado em vários segmentos, com vários produtos E dá uma olhada Toda essa tecnologia de primeiro mundo pra você Operada, olha, toda essa máquina é operada por uma única pessoa Um sistema totalmente automático, computadorizado Porque só assim eles conseguem trazer pra você Um produto no preço que eu vou te passar Que eu sei que você é consumidor Você não vai acreditar De Loop Colors FADEMAC Que é aquele produto que eu estava te mostrando ali Em linha de produção Aqui em várias cores, aliás, 20 cores à sua disposição Sabe a quanto? Tá sentadinho aí? R$ 7,00 o metro quadrado colocado Com todos os acessórios instalados na sua casa Com 5 anos de garantia Com 20 cores à sua disposição Olha aqui Esse é o mostruário frente Viu a frente? Agora tchan tchan Verso, viu? Verso, R$ 7,00 o metro quadrado colocado Instalado na sua casa E mais, é um produto anti-ácaro É um produto anti-fungo Simples remover sujeira Simples remover as manchas Econômico, simples, durável Então, gente Você não pode perder de jeito nenhum Dá uma conferida Toda essa fábrica É operada ali Pelo Francisco Então você vai ligar Para mais informações São vários Olha, central de atendimento Para horários e endereços De segunda a sexta-feira No 0800 119 e 122 E vários representantes Para você Alguns deles Carpet Express Lucas Dias Martins Guaporé E Roberto Cervelini Essa é a grande fábrica FADEMAC Trazendo produto de lançamento Para você A um preço incrível E é carpete Não é porração Quem terá o dinheiro? Obrigado